Quero fazer certinho, bonitinho, essa cor, mas que tem muito ótimo. Vou errar. Não, não vou. Sou do caralho. Ah, essa plataforma é merda. Esperar dias, vidas. O problema é que, às vezes, eu dou de cabeça na plataforma, essa coisa, esse problema. Poderia, de novo, cortar caminho aqui, sacou? Pulando direto para aquela plataforma, mas eu disse que eu não vou fazer isso. Então, não irei fazer. Fazer certinho. Véi, tem muito corte. Tem muito corte. Tipo, atira... Tem muito corte mesmo, véi. Tira aqui em cima, eu me jogo dali, atiro para baixo. Ele vai pular aqui, eu pulo nessa plataforma e sigo para a passagem.